Vença 3 batalhas com o Brock, Barley ou Gally, vamo lá Vou usar ele aqui, vou usar ele em combate duplo Vamo lá, vamo que vamo Vambora, tio Robin na área jogando E é isso aí, vamo que vamo, jogando aqui com... com Kira Vamo lá Segredo aqui neném E muito de cara Cuidei bem aqui Poderia ter me dado mal Legal aconteceu agora ali, ó Poderia ter me arrasado, mas... opa Ainda deu certo Boa Vamo lá Até agora tudo bem Já achou um, falta achar o outro Lá em cima lá, ó Voltou, deu sorte Vitória É isso aí, pessoal É disso que eu tô falando Primeira vitória aí Ó, vamo completando Vambora, vamo jogar agora Jogando aqui com o Gabriel Jogando aqui com o Gabriel Se me acertar já era Como eu imaginei Gabriel, mexe perto aí, Gabriel Não fique aí não Que vai dar ruim pro nosso lado Boa, tô voltando já Boa, ganhamos essa Boa vitória Eu e o Gabriel aí Tiramos onda Boas pontuações Olha, tem que ganhar mais duas ainda Vambora Vambora Vamos lá Vou sair voado daqui Deu ruim Deu ruim Tô voltando Ó, o Tick dele é forte Toma aí Toma aí Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que a gente vai se dar bem agora Só esperar Se você volte Boa vitória Boa vitória Mais uma vitória pra gente aí Mais uma aí Só falta uma Vamos lá Rapaziada Vamos ver se aqui Alcança a quinta vitória Vamos que vamos Vamos que vamos Tô aí aqui pro Delão Vamos lá Completando as missões Aqui E é isso aí 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 Opa Opa Opa, que isso A Tick C Boa É É, é, é É vitória É vitória chegando É a última Vamos lá Vamos que vamos E, e Deu É o Rob Boa Delão Muito bom mesmo Acho que fechamos aí, né Boa Vamos lá É isso aí É isso aí Pessoal Fechamos aqui Mostrando pra vocês Já não tem mais aquelas Tamo junto aí Antes disso Eu vou pegar aqui E vou ativar aqui Pra ver O que que saiu Só cinquenta Mais é de ouro E é isso aí Tamo junto Até a próxima E é nóis Não deixa Se inscrever no canal Deixar seu like Ativar o sininho E tamo junto Tchau 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 Tchau